Olá meus amigos da Voito, é uma satisfação muito grande poder falar da importância de vocês para o meu crescimento profissional. Eu adquiri meu primeiro curso junto a vocês no ano passado, o curso de especialista Lean, onde logo após a conclusão eu consegui adentrar em uma grande empresa de consultoria aqui do estado e pude aplicar a metodologia de melhoria contínua em dois grandes projetos, um deles em uma empresa que possui sede em outros países, e o feedback que eu adquiri foram muito bons, onde eles ficaram surpreendidos com o meu leque de conhecimentos e a minha pouca idade. Tudo isso eu agradeço e eu dedico a vocês, a toda a equipe de líderes, a toda a equipe de professores, que puderam fazer essa diferença na minha vida e graças a isso eu estou fazendo a diferença na vida de outras pessoas e de outras empresas. Obrigado.